Oro Dano de fogo Dano explosivo Furacão Não sei o que A Scraper é só Porrada 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 Não tem essa parte Do dano elemental Não tem tanto dano em área Mas é um dos personagens Mais eficientes Para PVP Sobretudo PVP 1x1 PVPs pequenos É extremamente imóvel Causa Stunts Atordoamentos Muito knock up Muito knock down Tipo derrubadas E levantadas E aí você consegue Combar e emendar Os seus golpes Com facilidade Pelo fato de você ter Também armas pesadas As suas habilidades Causam Party break E stagger Com mais facilidade Então você derruba Você consegue Atordoar chefes E também quebrar Partes Desses chefes Arrancar Rabo Do escorpião Quebrar Proteções Escudos Etc Com facilidade Beleza Tem uma mobilidade Diferenciada O Scraper Já começa com Dois dashes Tem um cooldown Maior Se você Utilizar os dois Em sequência E a mecânica Dele É razoavelmente Parecido com War Dancer Você tem Um recurso São as habilidades Amarelas Chamadas habilidades De stamina E uma vez Que você usa As habilidades Amarelas Você Acaba energizando As habilidades Verdes Que são As habilidades De choque Então você tem Stamina e choque Tá vendo que não tem Tanta habilidade Elemental Essa coisa De fogo Furacão É pancadaria É meramente Pancadaria Soco Chute Bifa E atordoamentos É uma classe Que eu gosto muito É um fighter Mais pesado E mais ofensivo Mais focado No ataque Tem Super Armor Tá no PVP Se o War Dancer Ele é mais rápido Mais ágil Mais versátil E menos Resistente Vamos dizer assim No quesito Super Armadura E o Super Armor É a possibilidade De você não ser Interrompido Durante as suas animações Pro PVP É muito bom Ela tem várias E várias habilidades Com o Super Armor Além de ser Um pouco mais resistente Ela mesma Apesar dos personagens Mulheres Nesse jogo Praticamente usarem Um biquíni Ela tem uma armadura Ela aguenta um pouquinho Mais de dano Ela aguenta mais dano Por padrão Vamos dizer assim O War Dancer Tem habilidades Que reduzem O dano Que ela recebe E dá pra ver Que ela não bate Tanto em área As habilidades dela São bem focadas Por isso que eu falei Que ela é muito boa Pra PVPs pequenos 1x1 2x2 Porque ao contrário Das outras classes Olha só As habilidades Que ela traz São bem focadas Em um alvo só Uma área pequenininha São habilidades rápidas Ela desenvolve rápido Aqui as suas animações Dá pra ver a velocidade Com a qual a gente Quebra o chefe Ok Usei meu dash Pra levantar Um socão A gente vai Mandando bala Aqui no chefe Soco Soco É comum Que você Erre As skills Porque elas Não tem tanto alcance Não tem tanta área Não tem tanta distância De contato Hitbox Não é Dos melhores Mas é aquela coisa Se você não vai errar As skills Você vai acertar As skills No PVP Você vai arrebentar Então Eu sou um cara Muito que gosta De personagem melee De personagem corpo a corpo Joguei de destroyer Por exemplo No servidor russo Que é um guerreiro Guerreiro de martelão No servidor sul-americano Essa aqui vai ser A minha classe De escolha Eu gosto Da sensação De sentir o poder De sentir De dar uma pancada E sentir o impacto Daquela pancada Não ser tipo Aquela classe Que vai dando Trezentos socos Pra dar a mesma Quantidade de dano É mais aquela coisa De você grudar E Deu um socão Entra o dano Entendeu É uma habilidade Que você bate rápido Olha a animação Dessa habilidade Por exemplo Pronto Dois socos E você causou o dano Entendeu Então A scrapper Ela se destaca Por conta De todos esses detalhes Mecânica Extremamente simples Habilidade amarela Come energia amarela Aqui E gera energia verde E as habilidades verdes Gastam Essa energia verde Aqui Não tem nenhum problema A scrapper Tem uma ultimate Que é muito forte No V Que é uma ultimate Que ela pula no ar E bate E quebra o chão inteiro Faz ali Um abalo sísmico Praticamente E ela não tem Uma habilidade De identidade no Z É um botão a menos Pra você apertar Uma classe também Bem simples De jogar Uma classe que eu recomendo Também se você é iniciante E tem essas características Aí Que eu falei Beleza Ela é Super útil Tipo dungeon Todo personagem Faz de boa Dungeon Boss de raid Extremamente útil Pelas questões que eu falei Tem uma mobilidade Boa Consegue stunar o boss Quebrar parte de boss É um dano Muito bacana Muito considerável Dano constante Dano burst Quando precisa Mecânica simples Todas as skills Tem um cooldown bem baixo Então você sai combando E pro PVP Uma das melhores classes Se você for fazer Uma arena muito grande De um todos contra todos Alguma coisa Talvez você não consiga Bater em dois Três alvos ao mesmo tempo Tão bem Quanto outras classes Na verdade Você não vai conseguir mesmo Porque o alcance E o hitbox Dos golpes dela Não são gigantescos Como outras classes Mas no 1x1 Eu diria que é uma das melhores Classes do jogo Durante muito tempo Foi a melhor classe do jogo Hoje com o lançamento De outras classes Ela fica ali Top 3 Sem dúvida Deixem nos comentários O que vocês acharam Da Scrapper Deixe o seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em trovo.live.jog Como ogro Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente